E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de Elden Ring, dessa vez eu quero trazer como pegar essa besta gigante aqui no game. Então vamos lá, quem puder deixar aquele like pra ajudar, vamos começar. É o seguinte, você vai vir aqui até esta localização do mapa, saindo daqui aonde você começa o game. Você vai descer aqui o mapa, tranquilinho, passar aqui por essa mini pontezinha e chegar aqui nessa área, beleza? Nessa área aqui você vai encontrar esta torre, como vocês podem ver aí do lado, e ela é bem fácil de achar, tá bom? Depois que vocês chegarem aqui, simplesmente você vai correr até a torre, vai entrar nela por este lado aqui, vai subir as escadas até lá em cima, bem tranquilão. E ao chegar no topo você vai encontrar um baú onde vai ter a sua besta, a sua balista gigante pra você usar no seu game. Então é isso pessoal, muito obrigado por que a gente assistiu esse vídeo até aqui, tamo junto, até a próxima, valeu!